O jovem cresceu em Fidelândia, no Vale do Mucuri. Assim que atingiu a maioridade, decidiu ir para a Europa morar com a irmã mais velha, de 24 anos. Os dois trabalhavam em um restaurante em Portugal. Kilderi era garçom. Segundo a família, ele foi morto ao tentar defender duas mulheres. Eram duas mulheres que estavam sendo importunadas por um grupo de rapazes, ainda no restaurante. Ele chamou a atenção desses rapazes, eles pararam e saíram. Quando ele estava indo para o estacionamento, esses rapazes estavam a importunar as moças de novo. E ele chamou a atenção novamente. Foram onde eles fizeram isso com o meu filho. Kilderi, que era conhecido pelos amigos como Cadu, havia se mudado para Portugal há dois anos. E tentava juntar dinheiro para dar uma vida melhor para os pais, que trabalham e vivem na zona rural. Ele falava que queria dar a gente uma vida melhor, comprar umas vaquinhas para a gente não precisar trabalhar mais para ninguém. Segundo a mãe de Kilderi, o restaurante onde o jovem trabalhava vai arcar com os gastos do transporte do corpo para o Brasil. O homem que matou Kilderi, com golpe no pescoço, se apresentou às autoridades portuguesas, confessou o crime e está preso.